Qual seria a melhor forma de honrar e glorificar a Deus hoje, a não ser escolhendo o propósito que Deus mais ela que na terra, a família? Eu diria que o casamento é a poesia viva que Deus sonhou e nos presenteou. Durante um ano fomos amigos, rimos e conversamos de tudo, menos de namoro. Foi então que percebi que tudo em minha vida ficou mais leve e eu comecei a sorrir falando de você. Esperar nunca foi fácil, mas sabia que ao te encontrar, tudo faria sentido e valeu muito a pena. Sou grato pelas cartas que escrevi a mim, mesmo antes de me conhecer. Todas essas cartas são a prova de que Deus estava nos protegendo e um dia iria nos unir. Sabe quando eu falei que sabia pouco de amor? Bem, não era verdade. Eu sei muito de amor. Já vi e o vejo há tempos. Se você procurar no universo todo, nunca achará algo mais bonito. O meu coração é como se o meu peito mal conseguisse contê-lo. Como se ele não pertencesse mais a mim, mas a você. Quando você o quis, eu não quis nada mais. Só o seu coração em troca do meu. Uma estrela cadente é vista por quem está com os olhos fixos no céu. E foi assim que eu te encontrei. Quando você me chama de estrela, eu me lembro que encontrei alguém que me faz acreditar que eu posso brilhar sem medo. Assim como as estrelas sempre terão um significado para a gente, as estrelas cadentes sempre vão nos lembrar que Deus responde orações. E você era e é exatamente a resposta da minha oração. Descanso teu olhar no meu sem dizer adeus. Que o tempo põe a mesa pra nós dois Enfim da calma e deixa aconchegar Sustento teu olhar no meu sem dizer adeus Amanhecendo o frio pra lembrar O amor já fez calar a solidão Como te disse na primeira vez que te vi, você não está mais sozinha. Agora seremos um só na aliança em que Deus é o autor. No fim, quando o amor não é o fim, é Deus que virá nos chamar. Eu te amo infinitamente e prometo te amar, assim como o amor maior me ensinou a amar. Eu já saí com lágrimas Agora eu vou em jubilô Eu já andei chorando enquanto semeava Agora eu volto com frutos Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim Oh